E aí meus amigos, tudo bem? Meu nome é Luiz Felipe, o Felipe, o Luiz, como vocês preferirem chamar E estamos aqui hoje nessa tarde, solarada de São Paulo, pra mais uma caçada gamer Eu tô aqui em Goianazes e em breve vou estar me deslocando pra Itaí Paulista, né? Onde eu vou fazer uma caçada de console top, pessoal Então acompanha comigo esse vídeo, não deixa de se inscrever, dá aquele like pra fortalecer E vamos comigo nessa caçada que tá muito top, pessoal Falou, valeu! Pessoal, aconteceu uma coisa aqui inesperada, aqui nessa caçada, né? E eu acabei vindo parar no ponto final Não era pra mim ter vindo parar no ponto final, né? Eu tô aqui na estação Jardim Romano, né? Da linha 12, Safira E o cobrador acabou esquecendo de me dar um toque, né? Eu acho que era pra mim ter descido, né? E daqui a pouco eu vou estar voltando com ele Vou estar indo em direção ao cliente que eu vou estar pegando esse console Então acompanha comigo, falou, valeu! De ter quase me perdido ali, né? No meio do caminho Agora eu tô voltando pra casa E ainda eu vou estar mostrando pra vocês o que eu adquiri hoje, hein? Foi um console, olha! O estado dele me surpreendeu, hein, pessoal? É impecável mesmo Então daqui a pouco, em breve, eu vou estar mostrando pra vocês Fiquem ligados aí no vídeo, tá bom? E aí, meus amigos, tudo bem? Pessoal, acabei de chegar aqui na estação Arthur Alvim E foi engraçado, né? Esse caminho de volta no trajeto Eu encontrei um amigão, né? O nome dele é Wilson, né? E é o cobrador, né? Da lotação E é um amigão super nostálgico, né? A gente trocou bastante ideia referente a games, a animes, até mesmo, né? Filmes Coisas que marcaram a época, né? E vou mandar um abraço aí pra ele Wilson, tamo junto, cara! É nóis, mano! E, galera, o console que eu peguei hoje nessa caçada Ó, tá na sacola aqui Não dá pra ver ainda muito bem, né? Mas daqui a pouco Em breve vou estar mostrando pra vocês Qual foi a caçada de hoje Mas é um aparelho muito top Tem um jogo que marcou, acredito, que A vida de muitas pessoas A infância, né? E continue assistindo aí, pessoal Esse vídeo aí que Em breve eu vou estar mostrando pra vocês O console, valeu? Falou! Tamo junto! E aí, pessoal Beleza? Acabei de chegar aqui em casa E, pessoal Vamos ver lá Qual é o console que eu peguei nessa caçada, pessoal? Meu Deus do céu Olha só o bichão que eu peguei nessa caçada, pessoal Olha isso Meu Deus do céu Daí na vision Intecável, pessoal Olha só essa caixa, cara Olha aí Dá um close Olha isso Intacto, pessoal Meu Deus do céu Olha aí Só um estufadinho aqui, né? Porque ele tá mais encaixado Mas tá intacto, pessoal Olha aí Chega a tá brilhando Eu tenho até um pedacinho do negócio dos lacres, né? Na época Olha O chão tá bonito, hein, pessoal? Quando eu vi Esse anúncio aqui no Facebook Eu não pensei duas vezes, né? Eu falei Não, eu tenho que ter esse console Porque, meu Deus, olha Esse estado de conservação tá impecável, pessoal Chega a até emocionar Porque Esse tá sendo praticamente um dos primeiros consoles Que eu tô pegando esse estado, né? Com a caixa, tipo, zerada O console praticamente nunca usado O dono, né? Esse console aqui Falou pra gente usar dele três vezes E depois guardou Porque não gostava muito Falta de tempo também, né? E tinha um motivo dele particular, né? E eu vou tá mudando agora pra câmera de trás do celular Pra tá mostrando melhor O console pra vocês, tá? E aí, galera? Já mudei aqui pra câmera de trás, né? Pra ficar melhor pra vocês verem O estado de conservação dele Que tá impecável Como eu havia falado anteriormente, né? Vamos tá abrindo aqui a caixa Pra vocês verem Opa Vamos lá Olha aí, pessoal O bichão Dynavision X Extreme É isso mesmo que fala? Se eu tiver errado Alguém me corrija aí depois, pessoal Nos comentários aí, por favor Olha aí Olha isso, pessoal Zeradinho Eu nem acreditei Olha Chega a tá brilhando E veio com a pistola dele Né? Cara Eu nunca joguei nessa pistola aqui, pessoal Vai ser uma experiência muito bacana Com esse console aqui Jogar essa pistola Cabinho A ver, né? Tá embolado ali, mas Cabinho A ver Os controles Olha isso, pessoal Olha Novinho Impecável Olha o outro Um detalhe, pessoal Interessante É que É No final de semana passada, né? Eu peguei Dois controles De De Dynavision Mesmo, né? Desse mesmo modelo, pessoal Só que Olha No estado de conservação Que Pelo amor de Deus A cor Tá totalmente diferente Vou ver se depois Eu consigo colocar uma foto No cantinho do vídeo Pra vocês verem Né? Aqui tá A fonte dele Né? Fonte original Fonte original Na Inavision 120, 720 E aqui vem aquele joguinho Né? Que vinha de brinde, né? Quando você comprava Um aparelho Até no plástico Deixa eu tirar ele aqui 106 jogos Eita Aqui tem jogo Bom demais, hein, pessoal Que eu dei uma olhada Já Tem contra Tem Grádios Tem Nossa Tem Tetris Muito jogo Bom tem, pessoal Tem jogo Bom pra caramba Vem com os Manuais Né? Manual de instrução Vou abrir ele aqui Pra vocês Olha isso Tá novinho, pessoal Olha Tá até com cheiro de novo Parecendo que eu acabei De pegar na loja Deixa eu abrir Ele aqui, né? Opa O manual só é ruim, né? Mas A gente vai conseguir Aí Manualzinho dele Instruções Os cuidados Com O console Veio mais um Folhetinho aqui Ah, o de garantia Né? Da época Só que não é a nota fiscal Esse aqui é o que Vinha junto com o console Né? Da garantia Da Da empresa No caso Né? Se a gente ficar De garantia Olha aí Tá só com Os amassadinhos Mas praticamente Tá novo Não tem nada atrás Bem legal, hein, pessoal? E Eu tava falando No vídeo, né? Esse console aqui Acredito que Marcou a vida De muita gente, né? Com jogos Do tipo Contra, né? Gradius E Comenta outro jogo Aí também Pessoal Que vocês jogaram Muito, né? No Dinavision Eu Sinceramente Eu só cheguei A ter experiência Com esse console Acredito que Umas duas Três vezes Assim na vida Eu joguei Na casa De um vizinho, né? E Eu tinha jogado O Contra Na época Eu achei Legal pra caramba Eu gostei Pra caramba Apesar que Eu tinha já O Super Nintendo Na época Mas Eu tinha curtido Pra caramba Na época Também O Dinavision Apesar de ter tido Poucas experiências Com ele Agora eu vou Estar mudando Aqui Pra câmera Da frente Pessoal Tá dando Uma falada Geral Aqui com vocês Então é isso aí Pessoal Essa foi a caçada De hoje, né? Mas Acredito que Vocês querem Vê ele rodando, né? Funcionando Direitinho Eu testei na casa Da pessoa, né? Pessoal Tá funcionando Direitinho Mas Vou fazer Um videozinho Curto, né? Eu testando Ele pra vocês Matar a curiosidade Quem não teve E quem teve Pra relembrar Aquela nostalgia, né? Que a musiquinha Do início É muito nostálgica, né? Então vamos lá Fazer esse teste Bora lá Acompanhe comigo Aí no vídeo E aí galera Beleza? Pessoal Eu prometi a vocês O teste, né? Do nosso querido Dinavision E Vamos Colocar o bichão Pra rodar O clone mais querido Do Brasil E talvez Do vulgo, né? Quem sabe Acredito que Muita gente Foi feliz Com esse console Jogando, né? Se divertindo Com Seus amigos Tardes Chuvosas Tardes frias Como hoje, né? E Vamos voltar pra rodar? Vamos ver se tá pegando? Claro que tá pegando Pessoal Fale pra vocês No decolho do vídeo Mas Vamos fingir Que vocês não estão sabendo Tá? Vamos lá Olha só Meu Deus do céu 106 jogos Caraca Ó Escute essa musiquinha Comente o som Comente o som Ó Que música É nostálgica Ó Vão comigo No passeio Pessoal Ó Pra cá Bora Vai O sertanejo Ó Forró Virou Que música É top Pessoal Aí toca aí De jeito Levanta Não vou cair não É Vamos jogar Algum joguinho Então Pessoal A gente não pode né Ligar nosso querido Dainavisa E não jogar nenhum jogo Né pessoal Vou aqui agora Colocar um joguinho Aqui pra nós Jogar né Se divertir um pouquinho Vamos lá então Vamos testar agora Algum joguinho então Pessoal Vamos jogar nosso querido Dainavisa Um pouquinho Pra aqui na página 1 E olha só Que apareceu Já na primeira página Pessoal Contra Eita Lasqueira Agora vamos me divertir Pra caramba Vamos lá então Deixa eu ver se ainda Se jogar isso aqui Não Isso aqui merece Então então Um pouquinho mais som Né Nostalgia Agora é grande Meu Deus do céu Vamos lá Vamos ver se ainda Se jogar isso aqui Olha Ó a música Nossa Até arrepio pessoal Tome Vai Vai Bora Tome 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 Mata 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 Eita Lásqueira Passei Vintas horas Jogando já Isso aqui Pessoal Esse jogo Aqui é bom Demais Hein Você que já Jogou aí Deixa seu comentário Pessoal Acredito Todo mundo já Jogou nesse jogo Praticamente É a morri Deixa aí Seu comentário Galera Pô que burra Eu pulei Vê se tem que ficar lá em cima Pegar a arma Mas já era Toma 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 Explodir o tanque Ah Fire Aulei Que agora sim Agora o bicho vai pegar Aqui ó Toma 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 Queima 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 E Deixa eu pausar aqui Né Se não Se deixar Eu não paro mais Pessoal Esse foi O vídeo Muito obrigado A todos Que assistiram Até aqui Quero agradecer De coração A todos Meus Descritos Mandar um forte Abraço Para todos E em especial Para minha amiga Bibi Do grupo Caçadores de Games Brasil Que está me ajudando Pra caramba No canal Um abraço especial Também para o meu amigo Drops Para o Cedu Para o Alex Da World Games Para o Carlinhos E para todos De modo geral Aquele abraço Pessoal E se você gostou Pessoal Dá aquele like Para fortalecer Deixe nos comentários Sua opinião Sobre esse vídeo O que você achou Dessa caçada Momentos nostálgicos Que você teve Com o Dynavism Ou jogando contra Até mesmo Ou outro jogo Não sei Um forte abraço Para todo mundo Novamente Fiquem todos com Deus E até a próxima Fui!